Oi pessoal, tudo bem? Hoje é o nosso aniversário de 5 anos de casamento! Uhul! A gente já tá casado 5 anos! Passou 5 anos rapidinho. Passou muito rápido, gente, eu nem tô acreditando quase. E aí, hoje a gente vai sair pra passear, né gente? Sabe? Comemorar 5 anos. E pela primeira vez a gente vai sair sozinho pra passear sem o Davi. A gente vai deixar o Davi na casa da tia dele hoje e a gente vai sair sozinho. A gente já saiu sem o Davi, tipo, pra ir no mercado, mas só, né gente? Mas desde que o Davi nasceu, essa é a primeira vez que a gente vai sair sozinho, né? Sim. E então a gente vai levar vocês com a gente. A gente vai num restaurante, jantar, daí depois a gente vai no cinema ver se tem algum filme legal pra ver. Então vamos lá, pessoal, com a gente comemorar o nosso aniversário de 5 anos de casadas. Dá um beijinho. Gente, a gente acabou de deixar o Davi aqui na casa da tia dele, olha. A irmã do Sercão me deu um brinco de presente. Pessoal, chegamos aqui no restaurante já. E eu queria falar uma coisa pra vocês antes de começar esse vídeo, sabe? Contar as coisas felizes hoje. Aconteceu uma coisa triste. Eu recebi minha nota de gramática e eu tirei 68 na prova de gramática. E eu fiquei triste porque eu me esforcei muito pra passar nessa prova. Eu consegui passar na prova, só que eu passei, sabe, com poucos pontos, sabe? Eu tirei 68 e os outros meus colegas tiraram tudo 75, 80, 90, sabe? Eu fiquei triste porque eu me esforcei pra passar nessa prova e aí tirei pouco ponto, né? E aí... Mas só que eu vou continuar me esforçando, vou continuar estudando porque brasileiro não desiste nunca, né? Mas eu vou falar pra vocês que eu já fiquei bem triste. Eu chorei muito de manhã quando eu vi a nota. Eu liguei pro Sercão. Chorei, chorei, chorei. E aí... Mas foi isso, né, gente? Eu vou continuar estudando, vou continuar me esforçando. Se Deus quiser, eu vou me sair melhor da próxima vez. Ah, a gente chegou aqui no hotel, não. No restaurante, já. E aí... Maravilha que tem pra comer. Nossa... Prefeira comida, Skander? Nossa comida preferida, é. Ó, gente, antes da comida eles dão essas entradinhas aqui. É tipo um molhinho de pimenta e tomate. Isso aqui é... Grão de bico com iogurte. E aí a vista é assim, ó. Nossa vista tem neve lá fora. E os carros passando na rua. Essa rua, avenida, é grande. Essa direção pra Istambul. Essa direção pra Ankara, capital. Essa direção onde eu nasci. Ah, o Sercão nasceu pra lá. Pra esse ladinho aí, direto. É o bairro onde o Sercão nasceu. Não nasceu. O Sercão morava lá. Quando era criança. Ó, gente, eles trouxeram isso aqui também, ó. É pidé, os pãozinhos turcos. Esse daqui é tudo de graça. Não precisa pagar, não. Esse pidé aqui, mas essas entradinhas. Gente, chegou a nossa comida aqui, ó. Só que o que eles trouxeram pra gente? O que a gente pediu? A gente pediu essa comida aqui, ó. Que é a minha preferida. A minha comida preferida da Turquia. Aí veio a saladinha aqui. E esse negócio aqui eu gosto muito. Parece coxinha. Ó, abre assim, ó. Por dentro parece coxinha. Só não é melhor que coxinha. Mas parece coxinha. Ó, gente, parece coxinha, olha. Parece coxinha. Aí tá aqui os negócios que eu já mostrei pra vocês. Essa é a minha comida preferida, ó, gente. O nome disso aqui é Skender. E aí veio o tomate, a pimentinha. Aí veio um arroz turco. E é assim, essa aqui vai ser a nossa janta hoje, pessoas. Bom apetite pra vocês. Vamos comer que eu tô com fome. Só de ver isso aqui eu já engordei, já. Ah, ele trouxe mais manteiga também, ó. Gente, o garçom desse restaurante aqui é legal. Tô gostando desse cara. Ele trouxe mais... Só acho que só... Não sei se você já sabe porque é porque ele acha... Ele sabe que eu sou estrangeira e que ele quer agradar mais um. Sei lá, não sei. Mas aí... Ele falou aqui, parabéns. Parece que ela abençou vocês. Esse tipo de coisa. Ah, é. Ele falou esses negócios assim. E aí ele trouxe mais comida pra gente. Hoje eu vou ficar tão gorda, gente. Gente, ó. Ele trouxe isso aqui, ó. Cheek of Teck. É muito bom isso daqui. Eu gosto demais. Gente, e aí ele trouxe mais salada de berinjela. Salada de berinjela. E aí eu mostrei pra vocês que aqui tem iogurte. Tudo enquanto é comida na Turquia tem iogurte, ó. Aí debaixo dessa carne aqui tem os pãezinhos cortados, ó, gente. É assim, ó. Os pãezinhos cortados dentro. E isso aqui é manteiga. Manteiga derretida. Esse óleozinho aqui. Gente do céu, eu comi tanto. Mas eu comi tanto que eu não consigo nem respirar mais. Olha a minha barriga. Olha. Até parece que eu tô grávida de novo. E o cercano fala que tá cheio, tá cheio, mas ainda tem espaço pro chá, ó. Ainda tem um espacinho pro chá aqui. Ele deixou pra... Pra chá. Deixou um espacinho pro chá. É. Gente, eu comi demais. Eles trouxeram mais comida extra ainda, mas... A gente não conseguiu. A gente nem conseguiu terminar a comida. E não tem coragem pra pegar esse tipo. Ah, é? O último. Mas eu comi ainda. Eu comi de tudo pouco. Oi, pessoal. Terminamos de comer. Tô aqui com a barrigona. Tô parecendo grávida de novo. A gente veio aqui no cinema, mas não tem nenhum filme legal agora pra ver. Não, a gente perdeu a hora. E não tem outro legal também, mas... E aí a gente escolheu vir quarta-feira. Esse aqui. A gente vai assistir esse aqui da China alguma coisa. É... A China alguma coisa. É, filme da China. Quarta-feira a gente vem, pessoas. E a gente vai dar uma volta aqui pelo shopping. Esse campeão falou, bora passear lá fora. Lá fora tá muito frio, eu tô congelando. E aí a gente vai dar uma voltinha aqui pelo shopping. Esse filme é 3D. Ah, é 3D. Esse... A gente vai 3D no segundo grupo de vídeo. Esse da China aqui, ó. Alguém já assistiu esse filme? É legal? Se for legal, dá... Não, não fala nada não. Não dá um spoiler. Spoiler, não fala não pra gente. Gente, vocês nem sabem. Sexta-feira passada teve caso de bomba aqui nesse shopping. A polícia mandou esvaziar o shopping todo, né? A gente chegou nesse mesmo shopping. É, a gente tá aqui nesse shopping. Como a gente tem coragem? A gente entrou aqui nesse shopping e tá pior do que o porto. É... É... As pessoas todas revistando o carro, revista a gente. Coloca no raio-x. Tá tudo assim, sabe? Com muito controle aqui. Espero que... Que não tenha bomba hoje. É uma pena, né, gente? A gente sai com medo, assim, de ter bomba, não ter bomba. Eu tava comentando com o Sercaíno agora aqui. Aí perguntou. Ah, vamos pra Istambul agora nessas férias agora de inverno, né? Aí a gente fica com medo de sair, gente. Acho que a gente não vai pra Istambul não por causa disso. Porque onde a gente vai passear Istambul é em lugar histórico, sabe? Que a gente quer mostrar pra vocês e passear por lá também. Nesses lugares pode ter bomba, sabe? Amigas, desculpa. Eu tenho que ir pra banheiro. Eu vou fazer minha maquiagem refresher. Meu Deus do céu. Pensava que isso aqui ia falar que é porque ele tava com dor de barriga. Tinha só faltando comer. Mas é sério, gente. Eu comi demais. Eles deram muita comida. Tá bom, eu vou limpar minha... Eu vou fazer minha maquiagem, tá bom? Vai. Ó, gente. Até o shopping tá decorado, ó. Com coisa de Natal. Com luzinhas e tudo, ó. Voltou a bonitezinha que foi no banheiro. Como foi que ele ficou? Tá bonito? Melhorou a maquiagem? Como a amiga está... E estou melhor agora? Tá muito melhor. Pois é, pessoas. Vamos conversar aqui um pouquinho. Vamos conversar. Já fazem cinco anos que a gente tá casado, né? Graças a Deus. E eu sei o que ele tava falando pra mim. O que você tava falando pra mim? Cinco anos passa muito rápido. De verdade, eu não lembro como passa cinco anos rápido. Mas no meu coração, amiga, de verdade, eu quero passar um monte de cinco anos com minha família. Minha mulher. Tá bem. Linda, né? Linda. É Davi. Depois a gente quer fazer outros bebês, né? Se Deus quiser, né? Amigas, o que eu descobri? Você sabe? A gente tava conversando agora. Quando você não tem lembrança ruim no passado, o tempo passa rápido. Quando você tem coisas ruins na vida, parece que esse tempo passa mais lento. Eu tô sentindo isso. Você não quer lembrar passado. Por causa de sempre que o cérebro está tentando jogar essas coisas no cérebro. Se vocês não entenderam, pra quem não entendeu, o Serkan falou que quando a gente é feliz na vida, parece que o tempo passa muito rápido. Mas quando a gente é triste, tem memória ruim, tem lembrança ruim, parece que o tempo demora mais pra passar. Parece que o tempo custa passar. Isso que ele falou. Olha só, cinco anos atrás eu não tinha esses negocinho aqui, não. Agora eu tenho. Tá ficando velhinha. E tá ficando velho também. Mas vocês não se preocupam, meu coração, vocês ainda são amigas, 20 anos. De verdade, ele tá falando pra vocês. Então, pessoas, vamos fazer aqui a retrospectiva desses cinco anos de casamento. Bom, meu bem, vamos lembrar o que aconteceu nesses cinco anos. Por exemplo, no primeiro ano, a gente tava tudo apaixonado. A gente se casou. E aí a gente queria ter um filho, mas só que não deu certo. A gente tentou muito. É, e aí... Muito, muito, muito... Tentou muito. E aí, vocês entenderam, né? Depois de casar, a gente tentou começar a fazer o papel rapidinho. Antes de casar, depois que eu vim pra... Gente, eu vou contar um segredinho pra vocês aqui. Logo, quando o Serkan foi pro Brasil, a primeira vez, a gente já começou a tentar ter filho. Parece loucura, né? Vocês não façam isso. Não façam isso. Eu fui louca, maluca. Porque se o Serkan fosse o filho da mãe, ele tinha me deixado grávida e ir embora pra Turquia. Nem ia querer saber de mim, ia ter ficado grávida lá e tal, né? Mas eu tô falando pra vocês aqui. E desde que o Serkan foi pro Brasil pela primeira vez, a gente já tentou ter o bebê. Mas só não deu certo, né? Na minha vida também, eu não tentei bebê. Com você tudo. Esse mesmo, esses amigos, esse é muito estranho. De verdade, ele tá falando pra vocês. Na minha vida, tudo minha vida, eu quis beber. Mas só com a maneira eu quis fazer beber. Depois, a gente não tinha mobília, alguma coisa, né? Ah, é. O que a gente fez? A gente tirou o dinheiro do banco? A gente prestou do banco? Antes de casa e tirou o dinheiro do banco. Aí a gente usou esse dinheiro pra casar. Fez festa no Brasil. E aí a gente voltou pra Turquia. E aí a gente quis comprar uma casa. Só que o Serkan morava em Istambul. E a gente não sabia se comprava em Istambul, se comprava aqui esse Kisheniz. E aí a gente tentou comprar a casa em Istambul. Só que não deu certo. Porque as casas ficaram muito caras lá em Istambul. E daí a gente ficou morando no alojamento dos professores lá em Istambul. E aí depois a gente... O que aconteceu? Já golei muito de assunto. A gente comprou nossas coisas. É, a gente comprou nossa mobília, geladeira, fogão. Como a gente quiser, amigas, a gente comprou esse tipo. A gente procurou, achou, a gente pegou. A gente morou lá um ano e meio, né? Um ano e meio. A gente morou em Istambul um ano e meio. Daí eu passei na prova pra estudar. Nesse tempo você estava estudando também. Nesse tempo eu estava estudando. E aí eu não estava grávida. Eu não estava grávida. E aí depois, no mesmo tempo que eu comecei a estudar pra fazer a prova, aí nesse tempo eu fiquei grávida, não foi? E aí eu fiz a prova em Istambul. Só que eu não consegui passar em Istambul, na prova de Istambul de Mármara, na Universidade de Mármara. E aí, nesse mesmo ano, eu continuei estudando. Acho que dois, três meses depois eu estudei mais. E dois, três meses depois eu fiz a prova aqui em Esquixerrit. E aí eu consegui passar na prova aqui em Esquixerrit. Nesse tempo eu estava grávida já. E aí... Primeiro você ganhou professora de alemão. Foi, foi professora de alemão porque meus pontos não foram suficientes pra ser professora de inglês. E aí depois, no outro ano, eu consegui mudar minha nota. E aí... Daí eu consegui pra ser... Pra estudar inglês. E aí depois eu tive que ir pro curso de turco em 2014. Eu ia pro curso de turco. Eu estava grávida já. Estava com barrigão. Eu ia pro curso de turco. E aí o Davi nasceu. Era tempo de prova. E aí o Sercan ficou sozinho em casa com o Davi recém-nascido. Aí eu fui pra prova. Aí eu falei, bebê, aí eu tirei o leite, deixei o leite em casa. E o Sercan deu o leite pro Davi com a colherzinha. E aí o Sercan me ligou, o Davi chorando. E aí eu só terminei de fazer minha prova rápida e voltei pra casa. Eu estudava em casa com o Davi nas pernas. Eu colocava o Davi na minha perna e ficava balançando ele com o livro, estudando. E aí nesse tempo o Sercan trabalhava muito longe. O trabalho dele era em outra cidade. Nessa mesma cidade, só que no interior. E aí de carro demorava uma hora e meia pra ir pro trabalho dele e ficava muito cansado. Não era bebê. Nesse tempo o Davi era bebezinho. E aí o Sercan ia e vinha todo dia pra não me deixar sozinho em casa com o Davi. Daí o que aconteceu mais? Daí quando o Davi tinha 3 meses o Sercan sofreu um acidente no trabalho dele. Nesse tempo ele era professor de eletricidade. E aí na escola dele ele foi mexer em alguma coisa de eletricidade e ele pegou choque. E aí quase morreu. De verdade eu não tô aumentando a história. Ele falou que ele segurou em dois cabos com as duas mãos. E aí levaram ele pro hospital. Ele fez um monte de cheque, fez um monte de coisa e ele não me falou nada. Quando ele chegou em casa ele começou a chorar. É porque eu sofri um acidente. E aí quando eu morri. Mas graças a Deus não aconteceu uma coisa séria, né? Porque o Davi tinha 3 meses, gente. Já pensou que bom que Deus livrou, né? E aí em 2000... Alá me protegeu. Protegeu. E aí... O que aconteceu mais em 2015? Depois você começou... Ah, eu comecei a estudar no... Ah, você passou o reticulado do turco. Eu passei na prova de turco. Do ano de turco. Peguei meu diploma. Esse diploma está prestando para todos os turcos, todos os lugares. Tem governo também, universidades também. É o turco intermediário. Eu tenho diploma de turco intermediário. E aí... E aí depois nesse mesmo ano eu comecei a estudar já na minha faculdade. Mas só que... O começo, sabe? Porque eu não sei. Eu não sabia inglês. Eu tinha que aprender o básico de inglês também. Saber o inglês também. E aí... Que esse foi ano passado. E aí minha irmã veio. Me ajudou. Ficou em casa. Ajudou a reparar o Davi. E aí nesse tempo o Serkan ficou sem ir trabalhar. Oito meses. Ele ficou em casa. Ele ficou oito meses sem ir trabalhar. E aí a gente passou um tempo muito difícil na nossa vida. Por que a gente tem que pagar muito agora o banco e irmã? É muito. A gente está devendo muito para o banco, gente. E aí o Serkan ficou oito meses sem ir trabalhar. Por escolha dele. Porque depois de um tempo que o professor começa a trabalhar, ele pode tirar seis meses de férias. Mas só que não é pago. O governo não paga as férias. E o Serkan ficou oito meses sem trabalhar. Tirou as férias. Três meses mais os seis meses das férias que pode tirar. E aí a gente passou uma barra no passado. A irmã do Serkan que sustentava a gente. Ela que pagava nossas contas. Ela que pagava nossa comida. Foi difícil. Foi difícil. Mas aí ele estudou muito. Ele estudou muito para passar naquela prova. Tem até um vídeo que eu falei que o Serkan estava fazendo uma prova. Ele estudou muito para essa prova. Ele estudou pouco tempo até para essa prova. Porque ele não sabia disso. Mas graças a Deus ele conseguiu passar. Tirou uma nota muito boa. E aí agora ele... Por isso que agora ele é vice-diretor. Porque ele não podia vir como professor de lá para cá. Ele só podia vir como vice-diretor se ele passasse nessa prova. Mas agora você está trabalhando, graças a Deus. Você está trabalhando perto de casa. O dinheiro que ele ganha, a gente... Graças a Deus dá para pagar as dívidas. Dá para pagar o banco. Dá para pagar a casa. Graças a Deus dá para pagar as dívidas. Mas por isso que a gente não vai para o Brasil. Por isso que a gente não foi para o Brasil. Já tem dois anos e meio que eu não vou no Brasil. A última vez que eu fui no Brasil eu estava grávida. A minha família não conhece o Davi. Porque a gente ficou sem dinheiro para passear. E vocês sabem que passagem de avião da Turquia para o Brasil custa caro. Para a gente custa no mínimo 10 mil liras, 10 mil reais. Porque a gente tem que pegar outro avião de São Paulo para Belém. E aí tem o dinheiro que a gente usa lá também, né? No Brasil. E... É isso, gente. E estamos aqui agora nós, né? 2016. 2016 foi o ano bom. O Serkan conseguiu o trabalho dele. Eu consegui passar, né? E aí estamos aqui agora. Foi o mês de 2017. Mais um ano. Graças a Deus. Tomara que esse ano seja bom para todos nós. Para vocês e para nós também. Que Deus ajude a todos nós. É... Não sei. Estou falando muito de aqui. Sei que eu não estou falando. Estou falando alguma coisa. Eu ia bem. Poxa, sei o que estou falando aí. Mas também eu falo igual o papagaio, né? Não paro de falar. Não. Você está falando melhor do que eu. Não. Tá bom. E aí? Pois é, gente. Eu sou... A gente só quer falar aqui que... A gente está casado cinco anos, mas... Não foram cinco anos fáceis. Sabe? Foram cinco anos de luta. Foram cinco anos de dificuldade. De felicidade. Foi tudo misturado, sabe? Mas graças a Deus, gente, a gente está aqui. A gente está junto. A gente está feliz. E... É isso. Cinco anos de felicidade. Já tivemos nossos momentos de altos e baixos, né? Financeiramente falando. A gente já está no baixo, mas... Se Deus quiser, vai subir assim, mas... Como viver? O quê? É isso. É só isso. A gente não pode falar mais nada. Vocês têm que acompanhar o nosso canal. Acompanhar nossos vídeos para ver o que vai acontecer daqui para frente na nossa vida, né, gente? Amigas, muito obrigado Seus comentários Seus comentários dão força para nós Muito de verdade Amigas estão escrevendo Um monte de coisas Um monte de importantes coisas para nós Vocês não sabem que tanto Dando força para nós Que tanto a gente fica feliz A gente fica com mais vontade de gravar Com mais vontade de postar vídeo para vocês Os comentários de vocês inspiram a gente Dá força para a gente continuar A gravar vídeo A gente não está vendo vocês Só esse negócio no YouTube A fotinho E algumas pessoas não tem nem a fotinho Mas A gente está sentindo De verdade, a gente está sentindo Nosso coração conectado com vocês parece A gente está compartilhando Nosso sentimento, isso é muito importante De verdade, no mundo Esse sentimento está acabando, amigos, esses dias Tudo Coisas conectadas com dinheiro Com coisas, entendeu? Mas A gente tem para esse Esse, né? Eu acho que é importante, sabe? Ter amizade Ter amigos de verdade, sabe? Compartilhar Sem falar mentira Sem falar Ai, porque eu sou rica Porque eu sou assim Porque eu sou aquilo Sei lá A gente precisa de amizade verdadeira Mostrar o que a gente é de verdade Por dentro, sabe? Mostrar a nossa realidade, sabe? Mostrar o que é de verdade Não é mostrar o que é Que... Ah, eu sou melhor do que fulano Eu sou melhor do que esse criano Sei lá Isso mesmo A gente está sentindo Essa energia de verdade Isso Super bem, né? Isso faz bem pra gente Gente, a gente já está falando demais Aqui nesse vídeo Hoje eu tenho 15 minutos Toda gente falando aqui Eu vou ter que cortar o bongo desse vídeo Então pessoas 5 anos de casamento 5 anos de casados Foram anos de altos e baixos pra gente E... Pessoal, muito obrigada por ter assistido esse vídeo Se vocês gostaram, dê uma curtida Se vocês gostaram muito Por favor, compartilhem Ajudem o nosso canal a crescer Se você não é inscrito Inscreva-se, por favor E... Beijos E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau Tchau